Napoleão é uma dessas estrelas do universo Que não demoram para explodirem E derramarem suas chamas pelo cosmos Causando caos e loucura A morte das formas de vida que se avizinham Pelo espaço em seu caminho De fogo e radiação Que também segue a mesma rota De destruição E morte Só Deus é maior Que estes eventos Que estes eventos